Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Sejam todos bem-vindos. Olha, nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um resumo da nossa entrevista que foi feita com o especialista, no caso o criador Danone. Toda a entrevista na íntegra está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link para que você saiba. Veja o vídeo até o final e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, comente no vídeo. Fique agora com este resumo e entenda todos esses tópicos. Se a fêmea fuga ou óbito, as outras três, quatro anilhas você pode vincular em outra fêmea, desde que não perceba o limite. Então, aquele exemplo, nasceu três, eu tenho cinco, pode pegar oito. Aí morreu outra que tem cinco, você não vai colocar cinco em cima dessa daqui. Não dá. Não dá porque o limite é oito. É uma coisa que acontece muito. Outra coisa, as anilhas têm validade de dois anos, duas temporadas. Vou colocá-la em dois anos, duas temporadas, que é o correto falar, peço até desculpa. Outra coisa, deu nascimento, veio a óbito, declara o óbito, vai na sua associação, que ela vai saber o procedimento, ela vai te dar um documento, muito importante manter dentro do plantel. Relação atualizada e todos os documentos. Nós compramos a anilha, que é a capa que fornece. Guarda a nota fiscal das anilhas, deixa arquivadinho, guardado. Se der algum problema, você tem como mostrar, ó, esse era o pai, esse era a mãe, eu acho muito importante isso daí. Você entendeu? Outra coisa que eu falo das anilhas é, eu vou falar pra você, a falsificação de anilhas é a falsificação de selo público. Então, quando vocês forem pegar uma ave, uma pessoa for doar, olha essa anilha. Porque muitas vezes a pessoa cai, porque nós não somos peritos. O perito conhece, como uma anilha está adulterada, não dá uma olhada. Por quê? Porque tem pessoas que ele age de má fé. Ele se filtra no nosso meio, como se filtra em várias categorias. O perito conhece, como se filtra no nosso meio, 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 como se filtra no 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 meio